Fala meu povo, tá começando mais um boletim XP, time Brasil, direto da base do time Brasil, eu não vou perder tempo falando mais nada, porque a gente tá com medalhista aqui, que esperou durante muito tempo pra receber essa medalha de bronze. Abner Teixeira, chegou o seu dia! Finalmente, depois de três meses aí eu recebi a medalha de bronze. A gente não sabe qual foi o dia, eu só sei que demorou pra caramba. Agora vem cá, a gente tava aqui falando pra você arrumar a direita, esse negócio aí, Abner. É difícil, é um desafio, é mais fácil ganhar a luta do que arrumar isso aí. Ainda bem que tem a Marisa ali que vai ficar me dando o bisu ali, o meu avô entrando no risco. A gente vai falar daqui a pouco sobre o trabalho da doutora Marisa, psicóloga da delegação de boxe, um trabalho impressionante ali, muito próximo a toda hora, né? Eu queria, antes de falar disso, eu quero que você fale, aqui cabe uma história inteira de vida. Aqui cabem cinco anos de dedicação, cinco carnavais lá do outro lado do mundo, abaixo de zero. Aqui cabe isso tudo. Sim, sim, não tem o que falar desse ciclo aí, que esse ciclo, se eu pudesse resumir, resumindo isso aqui, né? Que acho que foi muita privação de tudo, foi muito trabalho duro, foi muita discussão, não foi mais de rosa, né? Tipo, não foi só vitória. Teve as derrotas e teve as brigas e teve tudo também, mas no final tudo acabalou essa medalha aqui e eu fico muito feliz pelo resultado final. Agora, Amelio, olha, desde o início eu acompanho vocês, essa seleção de boxe, desde o início, assim, quando vocês chegaram, né? E vocês, assim, é tão bonito ver como um dá força pro outro, como um ajuda o outro, como um tá o tempo inteiro com o outro. Isso é bonito demais entre vocês, viu? Sim, sim, essa energia que a gente tem de, acho que é a diferença da gente viver junto, né? As outras seleções, geralmente, elas são, eles reúnem, né? Se unem pra viajar e é só isso. Cada um vem pro seu lado depois, a gente não. A gente querendo ou não, a gente todo dia vai acordar de manhã e vai ver a cara do outro lá na hora de manhã até de noite. Então, a gente achou uma forma ali de conviver e de virar uma família. Então, quando a gente viaja, assim, a gente sempre tá muito bem entrosado, todo mundo um do lado do outro ali, num bem ou num ruim, então, é uma família. É uma família, tipo... Até porque se brigar, né, gente? Imagina a situação, não dá pra brigar muito, né? Se vocês resolverem brigar, acabou tudo. Se você não dá, o boxeador não pensa de brigar, não. Porque senão aí acaba tudo. É, vai ter que dar, vai ter que dar, todo mundo, né? Agora, quem tá assistindo aqui a gente pela primeira vez, quem não viu a nossa entrevista, porque a gente já conversou com o Abner quando ele ganhou a medalha. Quer dizer, quando ele ganhou a medalha, não. Quando ele ganhou o direito de receber esta medalha, porque ele só recebeu agora. A gente falou sobre a seleção permanente de boxe. Diferentemente de outras modalidades do Brasil, a seleção de boxe, ela mora junto em São Paulo, em Santo Amaro. Ficam lá juntos o ano inteiro. Então, não é só encontrar, como, por exemplo, a seleção de vôlei, né? As seleções de vôlei, elas fazem temporadas de treinamento em Saquarema, que é o centro de treinamento no Rio de Janeiro do vôlei. A seleção de boxe, não. A seleção de boxe fica lá o ano inteiro. Aliás, eu acho que vocês têm o quê de férias? Duas semanas por ano? Isso. Não é isso? Às vezes menos. Às vezes uma semana e meia. Por ano. Aí eles saem dessa base e podem fazer o que quiserem. Mesmo assim, tudo controlado, porque eu sei que vocês são muito controlados. É, não dá para extravasar tanto em uma semana e meia, duas, não. Não, né? Por isso que ele fica assim, até na hora de dar entrevista, ele está aqui, ó, aposto. Posturado, né? É, posturado, exatamente. Olha, Abner, você vai passar agora por um processo muito, muito especial, sabe? Eu acho que é como se você estivesse atravessando um portal. A partir do momento que você pendurar o seu quadro ali no nosso mural de medalhista olímpico, isso é eterno. Você vai estar eternizando o seu nome na história do esporte brasileiro, na história do boxe mundial, entendeu? Normal. No dia que eu vim, o primeiro dia que eu vim aqui, né, eu olhei assim e tal, aí eu cruzei o dedo e falei, pô, vou colocar meu quadro ali, né? É, e vai mesmo. Deu coisa na vila, vi a vila, vi o quadro ali, ainda estava vazio ainda, né, quando eu cheguei, aí eu fiz a mesma coisa, por exemplo, vou colocar minha foto ali naquela, nesse mural aí, ainda bem que deu tudo certo, né? Já, deu tudo certo e está aqui, ó. O seu quadro já está separadinho aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Olha, que coisa mais linda, cheia de graça, é o Abner Teixeira passando na sua tela. Quero ser um autógrafo. Irado. Irado. Peraí. Ai, meu Deus do céu, você não pode deixar cair, né, Glenda? Não vai apagar esse mico aí ao vivo no nosso boletim. Vai. Tem lugar no branco, né? Onde você quiser, você que manda, medalhista é você. Gente, a assinatura toda bonitinha, gente. Olha aí. Olha aí. Simples objetivo. É, olha que bonitinho, gente, a assinatura dele. Pequenininha. É isso. E tamanhão dele, a assinatura dele. Peraí, toma o seu quadro, me dá a caneta. Agora vamos percorrer esse caminho, vamos atravessar o portal, para o portal dos medalhistas olímpicos. Vamos lá, vamos lá. Pode ir, pode ir. Já vai olhando para escolher onde é que você vai pegar, onde você vai pendurar o seu quadro, hein? Eu escolho? Tem, você que escolhe onde você quer. Olha aí, ó. Tem moral, hein? Tem muita... Aqui, todo mundo tem moral aqui. Falou que é time Brasil, tem moral. Você que escolhe onde você quer. Pô, colocado lá no meu parceiro ali, o Pio, mano. Ah, vamos lá botar no Pio. É, aliás, vocês estiveram juntos aqui, né? A gente tem junto aqui, né, galera? Peraí, me ajuda aqui, gente, que eu não consigo chegar lá, pô, do microfone. Peraí. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Joãozinho. Achou aí? Peraí, 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 peraí. Deixa eu ajudar aqui. É muito escondido mesmo. Peraí, vai. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Peraí. Aí. Botou, hein? Fui. Senhoras e senhores, Zabiné Teixeira, medalha de bronze para o Brasil! Peraí, pessoal, moral. Obrigado aí, nós já temos um sonho. É, né? Certeza. Eu sei disso. Tá bonito, né? Sim, muito feliz, né? Sem palavras agora. Tô olhando aqui, bem, bem, é igual. A gente vai deixar você namorar esse moral, porque eu sei que é um momento importante pra você. Eu vou te dar esses segundinhos e vou chamar aqui o nosso intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta aqui no Boletim XP Team Brasil. Vou deixar. Pode curtir, que esse momento é especial. Eu não vou te atrapalhar, não. A gente volta daqui a pouquinho. Ah, tá aí, né? Que papo legal da Glenda com o Abner, nosso medalhista. Graças à medalha dele, o Brasil já tem 20, hein? Record histórico da participação brasileira em Jogos Olímpicos. Muito bacana esse papo com ele. Tava ansioso pra ganhar a medalha, agora ganhou, tá com ela no peito. 20 medalhas do Brasil que hoje vai em busca de uma medalha de ouro no boxe, né? Com o Herbert Conceição. Ele vai lutar no meio da madrugada aí no Brasil, aqui no meio da tarde. Quem sabe uma medalha de ouro, uma luta dificílima contra um ucraniano que era, antes de começar os Jogos Olímpicos, o favorito pra medalha de ouro. Falando em medalha de ouro, Martini Graeca e Anacunzi, bicampeãs olímpicas. Olha o papo que o João bateu com elas. Alguém tem que tá com essa medalha. Você, no caso. Não vou botar. Bota, bota. Não, então é aquela muito pesada pra ficar no pescoço. Eu vou botar? Pode botar ela. Você ouviu, foi ela que falou. É que engraçado, assim, tipo, todo mundo. Ah, onde tá essa medalha? Cara, minha medalha do Rio tá guardado numa meia no fundo da minha gaveta. Não, não tá. Juro. Mas assim, aí todas as pessoas perguntam, onde tá essa medalha? Ah, tá doido. As pessoas imaginam a medalha no meio da casa. Não é, tipo. Começando, então, o papo de medalha aqui no canal Olímpico do Brasil com as bicampeãs olímpicas. Caenna, Martini, Martini, Caenna. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é, você primeiro, o que você mais gosta de fazer quando você não tem que pensar em velejar? Olha, todos os esportes do mar me atraem. Eu, depois do Rio, eu comecei a surfar um pouco mais e eu ganhei muito, assim, paixão pelo esporte. É um esporte muito, muito desafiador. É você contra você mesmo. Me fez uma paixão, assim, de uma sensação depois de sair da água e de evoluir. Então, sei lá, o surf me encantou muito. E você, Martini? Cara, eu também sou, assim, um... adoro fazer esportes ao ar nível. Pô, pra mim, mar, montanha, tudo menos ficar em casa num domingo de tarde. A gente não aguenta mais. E assim, vai ter uma cidade massa, né? Tem um monte de praia, um monte de coisa. Não, e a gente que a gente já teve aqui antes, a gente conhece que tem altos picos de surf. Dá pra Martini subir um monte de food outra vez. Tipo, tem coisa pra fazer. E a gente tá aqui, assim, ó. Não vê a hora de sair. Vamos passar a comida. Tá um cafezão servido aqui, maravilhoso. Quero saber a comida que você mais gosta. Se você tivesse que ir pra uma ilha deserta, você vai de vela pra ela. Chega nessa ilha deserta e você só pode comer uma comida o resto da sua vida. Nossa, pra mim, esse é o problema. Porque, assim, eu não tenho uma comida que eu gosto demais. Mas eu odeio demais comer, tipo, uma coisa só. Eu gosto de variar demais. Variar muito, assim, então... Pô, eu vou te falar. Eu tô com muita saudade da comida da minha mãe, assim. A gente tava até falando agora no café, né? Mas, assim, olha. O pessoal aqui da cozinha foi nota mil. Caramba, comida pra mim é muito. Uma das formas de trazer felicidade é comida. E eu acho que eles deram, foram nota 10 aqui. Mas a gente sofreu muito nos anos anteriores. Que não tinha nenhum chef ainda aqui na base. Então era, tipo, era aquele arroz, macarrão de arroz com peixe vivo. Gente, mas isso é? Não, que peixinho. Ah, não, mas não é vivo. Tá, não é vivo, mas, assim, pra mim, tá quase vivo ali. Vocês têm alguém que é, tipo, uma baita referência no sentido de... Se vocês seriam tietes, assim, sabe? Você vê alguém que você fala, pô, essa pessoa talvez se eu visse de perto eu ficaria um pouquinho assim. Como tem muita gente que fica quando vê vocês, sabe? Que a gente tava falando mais cedo, tem outras crianças. Ah, nossa, tem várias pessoas, assim. Até no centro de treinamento do club lá no Rio, que a gente vai pouco lá, né? Mas, nossa, tava, sei lá, a Mariana Marcela ali, pô, ganhou medalha. Ganhou ouro hoje. Caralho, você via ela treinando e ficava, caraca, que monstra. Ela é muito foda. E aí, sabe, dava uma inspiração, assim, você tá perto dessas pessoas. Ah, pra mim, tipo, é uma inspiração ter o Robert também aqui na equipe, né? Eu lembro a primeira vez quando ele ganhou medalha, eu era de São Paulo, e eu fui buscar ele no carro do Corpo de Bombeiro. Tá me entendo. Tem até um vídeo, assim, meu, tipo, recebendo ele. Pra mim, isso, cara, ele era e sempre vai ser, né? Um cara que, não sei, me dá vela, assim, que ganhou muita medalha e me inspira muito. Qual que é a primeira coisa que vocês querem fazer quando baixar, sabe? Como ficar de boa, suando, porra, suando. Survar! Sei lá, ir pro mar, pedalar, correr, qualquer coisa. Com certeza, cara, eu quero, sei lá, eu já não sou uma pessoa de corrida, eu quero correr! Quero andar de bicicleta, fazer uma trilha e tal. É verdade, assim. É, respirar mato, sabe? Sim. É, ar puro. É. Ah, e fazer as coisas mais tranquilo, de vez que você fica um pouco assim, ah, não, não vou com calma, porque, né, não posso me machucar e tal. Não, a gente continua não querendo me machucar, mas, assim, você fica preocupada e agora a gente vai um pouco mais, assim, tranquilo. Fechou. Muito obrigado, um prazerzaço falar com vocês. Mais um papo de medalha, café da manhã, com as bicampeãs olímpicas. Show! Valeu! Agora a gente vai mostrar a chegada do Alisson, nosso Pio, já voltou para o Brasil. Como é que foi a recepção dele? Estou doida para ver. Mostra aí, boletim XP, time Brasil. A gente estava focado e sabíamos que podíamos quebrar a barreira por 47 segundos e correr 46. Era um sonho que tínhamos e conseguimos realizar na final olímpica. E aí, filho e família? Fala comigo, papai. Eu cheguei nos Jogos Olímpicos com esse pensamento de correr 46, só que na minha cabeça eu imaginei que no máximo na final eu correria 46, 90 no máximo. E após a final, assim, olhei para o telão, vi o tempo que correu, depois eu vi o meu tempo, fiquei muito feliz. Que bonito! Nossa senhora, magrinha, papai da sala. Que louco! Vou chorar de novo, gente. Não chorar não. A primeira da fila aqui, vou começar aqui pela ordem, mais conhecida como Blue, apelidada de Maria Vitória de Belo Sena. Esse aqui é o Fugo Bisbis, mais conhecida como Mano Wilson, mais nome dele Wesley, meu irmão, meu filho. E essa aqui, mais conhecida como o amorzinho da minha vida. O malvadão é comércio. Você é malvadinho. Fala umas coisas do amor da minha vida, Lohane. A gente sonha alto, eu tenho pessoas ao meu lado que me obrigam a sonhar alto, que confiam muito em mim e me chamam lá para cima. E a gente veio trabalhando, a gente queria quebrar a barreira dos 47 segundos, queríamos correr 46 e conseguimos, realizamos isso. E agora queremos continuar melhorando, queremos continuar evoluindo, queremos quebrar recordes, entrar para a história, fazer história. Oh, felicidade, Alisson, que bom! É muito bom estar aqui, é muito bom participar dos Jogos Olímpicos, mas também é bom demais voltar para casa. E voltar para casa, então, com uma medalha, aí, meu amor, deve ser o êxtase. É ou não é? Com certeza. É, acabou, puxa vida. Mas amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais. Então, já sabe, 10 horas da manhã, horário aqui de Tóquio, 10 horas da noite, horário aí do Brasil. Estamos de volta com o Boletim XP, time Brasil, com todas as informações, o apagar das luzes aqui em Tóquio, as nossas últimas medalhas, se Deus quiser. Qual vai ser a cor? Vai ser ouro? Vai ser prata? Para quem ainda está numa final que pode ganhar o bronze? Não interessa qual é a cor, gente, interessa? É que eles estão aqui, fazendo a jornada, escrevendo suas histórias, e nós estamos dividindo isso, todos com vocês, nessa conexão. Japão Brasil. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até amanhã.